Acabamos de chegar no Barcelona, fizemos a nossa pré-temporada e agora temos o jogo de estreia na La Liga simplesmente contra o Real Madrid. Isso mesmo, vai começar a La Liga e o sorteio foi esse, a tabela foi dessa forma, o primeiro jogo do Barcelona vai ser contra o Real Madrid, que doideira. Bom, talvez vocês não tenham notado ainda, mas se liga, o jogo está em inglês, tá? E por quê? Eu não sei se vocês souberam, mas o UFC atualizou para os consoles e mano, se você abre o jogo em português, para muita gente, tá? Eu acho que não é para todo mundo, mas se você abre o jogo em português, o jogo fecha quando você vai carregar o seu save. Então, tive que passar para inglês, se alguém está com esse problema, essa é a solução momentânea, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo, a EA já tenha corrigido isso, mas até o momento aqui da gravação, eu tenho que abrir o jogo em inglês para conseguir carregar o save. Olha que doideira, o que está acontecendo com o UFC, Doni aí? Bom, mas falando aqui da nossa carreira, eu vi que muita gente está falando que está fácil, ficando fácil, mano, e é natural, tá? A gente joga no lendário, e por que não no Ultimate? Porque o Ultimate, até o jogo passado, FIFA 23, ele era bugado, tá? Saía muito da realidade, eu digo assim, realidade, porque isso aqui já é um jogo, então vocês me entenderam, né? Mas assim, ficava muito apelão para a CPU de um jeito não tão natural. Os caras ficavam com o overall, tipo, absurdo. Enfim, tem umas paradas assim do Ultimate dos jogos passados. Eu não sei como está no UFC, mas a gente vai testar. Se eu notar aqui, está saindo muito da normalidade, a gente volta para o lendário. E por que eu falei que vai ficando natural, vai ficando mais fácil com o passar do tempo? Temos dois motivos. O primeiro é que eu vou me acostumando com o game, então eu vou, mano, começando a jogar melhor, é natural. O segundo é que o nosso jogador vai ficando melhor, e com isso ele vai ficando muito apelão, tá? Se você fazer um modo carreira jogador aí na sua casa, se você tiver oportunidade, depois que você for evoluindo esse jogador e chegar num ponto tipo o meu jogador está, ele fica muito bom dentro de campo, então você consegue arrancar mais fácil, você consegue driblar mais fácil, finalizar melhor, e aí parece que está mais fácil o jogo. Mas é que seu jogador está muito bom, esse é o segundo motivo. Mas vamos ver se no Ultimate o negócio rola. Então já deixa o likezinho e se inscreva no canal. Esse episódio que vai ser todo em inglês, mas não muda em nada para a gente, vamos fazer o nosso treino. E olhando aqui a nossa personalidade, né, mano, 50% cravado, além diligente, né, mano? 50%, só para vocês verem como foi difícil chegar a 50% aqui, e ele não sobe, mano, é bizarro. E eu só respondo tudo com diligente. Mas, ó, falta um quadradinho aqui de play styles para a gente conseguir desbloquear. E talvez rola em breve, porque olha só a nossa barrinha de personalidade lá em cima. Tá assim, ó, falta isso aqui, ó, para a gente evoluir. Falta pouco, família, falta pouco. Bom, então vamos para a nossa estreia no El Clássico. O time 100% descansado. O Chaves calou o time dessa maneira. Eu botei 5 minutos, porque é uma partida muito especial, né, um jogo muito da hora. E tem gente que sempre pergunta, qual é a dificuldade? Dá para ver sempre antes da partida. Se você ler ali embaixo dos escudos dos times, tem as informações do jogo. O estádio, o dia, o juiz, o nível, o tempo e também a condição do tempo no jogo, né. No caso, ali, ó, clear. Entenderam? Fica tudo ali a informação. Sempre eu estou nessa tela aqui, você consegue ver qual a dificuldade eu estou jogando, quantos minutos está o jogo. Sempre aparece ali. Não tem erro. Vamos para o El Clássico agora. Vamos lá, o jogo começou e tem outra coisa para falar para vocês, rapaziada. O jogo atualizou, como eu disse já no início do vídeo. E falaram que a gameplay está melhor, tá. Não sei se é verdade, não joguei ainda. Vai ser o meu primeiro jogo depois da atualização. Mas vamos ver aí como é que vai ser a gameplay, se realmente está melhor ou não. Falaram que a gameplay do modo offline está melhor. Vamos ver, ó. Já tem um... Escapamos bem aqui do primeiro, deixamos no chão. Escapamos. Ih, rapaz, arrancada dele é braba. Foi levando, tentou puxar. Tentou mais uma. Olha o chute, mano. Fominha, mas quase um golaço a la Messi, né? Porque o chute não foi bom, mano. Mas a jogada inteira foi linda. E o Real Madrid está com o timaço. Balder, será que é o Balder do Barcelona? É ex-Barcelona? Que na Vida Real é do Barcelona? Isso, golaço. O Real Madrid sai na frente com o Valverde. Goa lá, Valverde da Vida Real, né? Chutando bem de fora da área, mano. O Balder cruza. Golaço. O Valverde domina e já emenda. Olha isso, mano. O Roberto não estava na frente, não consegue ali conter. E o chute no cantinho, sem chance para o Ter Stegen. Real Madrid na frente, não é o clássico. Boa bola, hein? Escapamos. Toquei aqui no Bruno Guimarães, ele faz a finta. Perdeu a bola. Bola perigosa do Ter Stegen, a gente consegue ajeitar no com D. Ai, tocou mal, tocou mal. Lá veio o Real Madrid. Tocou mal também o Brahim. Mano, se ele faz o lançamento... Isso! Era mais na frente para a gente correr, né? O Balder tentou quase recuperar. A marcação está pesada. Boa bola aqui no Bruno Guimarães esconder. Vamos! Vai, Ferranton, encabeçado, curto. Ah, salvou. Que milagre. Rapaz, que jogão é esse? Que defesaça do Courtois. Vamos lá, temos esse canteio aqui, uma possibilidade boa. Vem o cruzamento fechado. Ah, não. Era nossa, hein, o De Jong. Boa bola. Ganhamos. Cruzamento. Tirou ali o zagueirão. De novo, hein? Dá para jogar lá. O Barcelona recupera a posse da bola. A gente dá uma giradinha. Vai ficar com a gente ainda. A marcação fechou aqui, mano. Ai, mano. Era um passo tranquilo até, né? Erramos. Boa bola. Agora sim. Nas costas do Balder. Se manda o Lucas. Lá vai. Bateu. Bolaço. Gol. Ele faz. É o primeiro gol dele. Não é o clássico. O Balder está dando espaço o tempo todo. Porque ele é muito ofensivo, né? Ele é muito ofensivo nessa tática do Real Madrid. E agora, mano, o time encaixou um lançamento perfeito. Para a gente sair lá nas costas dele e entrar na diagonal para fazer o gol. Tudo igual, hein? É o clássico movimentado, mano. Pegado. Estou curtindo a gameplay aí no Ultimate. E também depois dessa atualização. Até o momento não está me irritando. Está também bem legalzinho, por enquanto. Vamos jogar mais. Para ter uma opinião melhor, né? A gente vem e rouba a bola. Lewandowski briga. Olha de novo. Estou com espaço aqui, ó. Ah, não. Era do Lewandowski. A gente corta. Faz mais um corte. Vai chutar de novo. Corto. Ah. Vamos descanteir, então. Cruzamento fechado. O Balder tira. De novo, ó. O Balder sobe e dá esse espaço aqui. Agora o Edir Militão fechou bem. Mas a gente é rápido. Consegue escapar do Edir Militão. Lá vai ele. Cruzamento. Que bola. Pegou. Agora vai e faz. Está lá dentro. Meu Deus do céu. Bruno Guimarães vira o jogo. A dupla brasileira vai fazendo um bom jogo aqui. Bota o Barça na frente. Cara, o que foi isso, mano? Ferran Torres perdeu um gol. O Corto A fez um milagre. Agora o asa que o Bruno Guimarães perde, tá? Ele chutou na trave. A bola ia para fora, tá? A sorte é que pegou no Corto A. Olha que sorte do Bruno Guimarães. 2x1. De novo lá. Estou com espaço, hein? Se lança... Olha, onde está o Baldé? Está lá, perto do Condé. Mano, é muito espaço. Real Madrid joga com uma tática muito ofensiva. A gente está explorando aquele lado lá e tem dado certo. Lá vem de novo o Barça. O que o Robertson vai arrumar? Deone. Isso. Vai rolando a tabela. Que isso! Se faz! Meu amigo! Se faz! Ia ser uma bike bem da hora. Vini Júnior está entrando. Vini Júnior no banco também é sacanagem, né? Melhor para a gente. Porque ele estava no banco até então. De novo. Explorando a velocidade. Veio bem o zagueirão agora. Bruno Guimarães. Tocar a bola. Bruno Guimarães. Põe um cruzamento lá no meio do Courtois. Real Madrid tem um timaço. Lá vem eles. Vini Júnior bateu. Boa, minha zaga bloqueou bem, hein? Real Madrid vai melhorando. Está impedido? Não, está impedido. Está impedido. Sorte. Real Madrid vai vindo. Bola nas costas. Ai, 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 Blavô. Caramba, mas me tirando daí. Blavô, o vinte quase marcou. Boa, Lucacão. Vamos dar uma segurada. Isso. Esperou o Condé passar. Ele pode fazer o cruzamento. Ele vai para o Lukaku. Lukaku. Girou, bateu. Lukaku mandou bem. Descantei, bora. Cruzamento na mão do Courtois. Passar o Condé de novo. Lá vai o Condézinho. Já tocou no Lucas. A gente consegue escapar. Cruzamento procurando lá na área. Tira o Arnold. De Jong. Perdeu. Boa, boa, boa. O time está jogando bem. Segura. Boa, boa jogada. Bruno Guimarães. Vai o Bruno Guimarães. Lukaku. Fala, fica com a gente. Não deu. Perdemos. Rapaz, está com o cara que o Real Madrid vai conseguir o empate, hein. Lá vem os caras. Driblou. Achou espaço. Escantei. Tem jogadinha curta. Usamento. Ih, que sorte. Vamos botar para frente. Sorte. Que sorte foi essa. Se manda ele. Vai fechar o Éder Militão. Adiantou demais. Eu dei uma adiantadinha demais ali no final, mano. Que chance perdida. Que chance perdida. Só para manter o jogo vivo ainda, mano. Era para matar o jogo esse gol. E olha, o Real Madrid vem de novo. Se eles marcar o gol agora, mano, nossa, vou me sentir muito mal. Tira daí. Só tira daí, time. Boa. Estamos segurando o jogo aqui atrás, mano. Ninguém vai buscar a bola. Vai acabar. É uma vitória muito importante. É isso. O Massa começa bem a La Liga. Vencendo o seu maior rival. Que início. Maravilhoso, rapaziada. E ainda marcamos um gol. Rapaziada, conseguimos completar os três objetivos. E, ó, estamos quase chegando no level 39. Bom, temos aqui vitória no clássico, né. Para responder, vamos meter aqui o nosso de sempre, que é o Diligente. Mano, isso só pode ser brincadeira. O nosso segundo jogo é contra o Atlético de Madrid. Simplesmente aí já os dois times mais complicados que a gente pode enfrentar na La Liga. Real Madrid e Atlético de Madrid. Que maluquice. Eu não estou acreditando nesse sorteio aqui. Não é possível, mano. A gente está em quarto com três pontinhos. O Atlético de Madrid começou com empate, né. Vocês viram ali. Está com um ponto. Estou chocado com essa sequência. Literalmente chocado. Bom, e jogo passado, o Thomas Partey jogou. Eu acho que ele foi contratado por agora. Não lembro dele antes aqui no time. Eu acho que a gente só tinha o Romeu aqui de volante. O carequinha aqui é meio forte. E agora chegou o Partey. Apesar da idade, 32 anos, né. Tem 85 de classificação geral. E vai ajudar bastante. Foi uma contratação até que boa para o elenco. O bom é que agora a partida vai ser dentro de casa. O time está descansado. E assim vamos para o jogo. É, e o Atlético de Madrid começa com a bola. Olha o Varane jogando no Atlético de Madrid. Que doideira. Que doideira. A gente já vai fazendo pressão aqui. Já chega roubando. Na boa. Faz um toque para o Lewandowski. Ele bate. Pegou o Black. Barça já veio com tudo. Escanteio. Cruzamento. A cabeçada. Tira a Molina no gol. Que isso, mano. Olha o Kondé. Ah, Kondé. Pressão do Barça. A gente toca bem a bola. Estava impedido alguém ali. Olha o Atlético de Madrid com chance de bater. Bateu forte. Que defesaça do Ter Stegen. Olha aquele lance, mano. Que o Molina tirou em cima da linha. O Acunha. Escanteio. De Jong. Tem dois aqui na nossa frente. Tentei o passe e não deu. Ah, o Acunha está aqui agora, mano. Está certo. A gente... Eu não lembro se ele estava aqui. Enfim. Cruzamento. Mentira. Olha o chute, Ter Stegen. O Acunha estava no PSG, não estava? Porque a gente fez ele sofrer. Bom, acho que foi no PSG, mano. Ele estava no PSG e agora está aqui no Atlético de Madrid. Estamos reencontrando ele. A gente driblou até o próprio jogador. Ai, toque errado. Verratti está aqui também. Darwin Nunes. Cara, o time do Atlético de Madrid está muito bom. Boa roubada. Ficou com ele ainda a bola. Darwin Nunes. Que bolão. O Ter Stegen demorou para sair. Saiu mal. Saiu mal demais. Saiu mal demais. Não, não, não. O Ter Stegen, bota na sua conta. Demorou muito para sair. E quando saiu, fechou o gol de um jeito muito estranho. Mas muito estranho. Muito estranho. Bolão do Darwin Nunes, tá? Jogadasse. Claro. Demorou para sair demais o Ter Stegen. Taberinha rolou. Lewandowski e Lucas. Luskas é boa, né? Tem lá do outro lado o cruzamento. A gente pode fazer lá. Vai, faz o gol. Que isso, Ferran Torres. Mais uma que tu perde, mano. Mais uma que tu perde daquele jeito. Não dá, né, cara? Bola na cabeça, mano. Thiago Noglu aqui também. Boa bola para a Cunha. Ele gira. Toca no Verratti. Boa. A Cunha aqui para o Zamento. Maravilhoso. Tira dali. Sobrou para os caras. A gente trilou a Cunha agora, hein? Escapão dele. Saudades, A Cunha. A gente vai levando. Escapou pelo meio. Boa jogada. Toca no Ferran Torres. A gente recupera. Ai, mano. Barça, atenta com a pressão. Está complicado. O que você vai fazer, filha? Bruno Guimarães errou. Vamos tentar de fora da área? Golaço. Golaço. Ele faz um golaço. Que isso? Se está difícil entrar na área deles, vamos chutar de fora da área. Mano, que batida linda foi essa? Para empatar o jogo. Olha isso. Ele domina. O goleiro estava todo para um canto, né? Cara, que batida. Olha lá. Golaço. Absurdo. Ele marca, rapaziada. Ele marca. Mano, isso liga como a bola foi. Ela foi variando, tá? Olha isso. A bola vai de um lado para o outro. De lado para o outro. Foi assim, tá ligado? Que nem uma cobrinha. Olha que batida seca que a gente deu na bola. Que golaço. Olha o Acunha. Se manda, Acunha. Tocou bem. O Atlético de Madrid vai tentar de novo, tá? Os caras estão vindo. Estão jogando bem. Cruzamento. E eles empatam. Quer dizer, ficou na frente de novo. Balogun. E ele fez dois nessa partida. Pô, não deu nem tempo de ser feliz, cara. Fizemos um golaço, empatamos e já tomamos. E assim, o segundo tempo do Barcelona foi muito melhor do que o primeiro tempo. A gente estava bem demais na partida. Merecendo até a virada. Mas futebol tem isso, né? Que isso? Eu bobei, o Henrican roubou a bola. Tocou atrás. Só faltava mais um. Boa. Ganhamos aqui. Escapamos na arrancada. Bola rolando. Vamos lá. Cruzamento procurando lá atrás. Tirou Molina. Briga, briga, briga. Ganha. Ah, o juiz acabou. Perdemos em casa, mano. 2x1. Vencemos o Real Madrid. E agora acabamos perdendo para o Atlético de Madrid. Pior que a gente fez um jogaço. Golaço, jogaço. Mas não foi possível para trazer a vitória para o Barça. Bom, ainda assim, a gente entrou em destaque aqui pela performance, né? Que foi muito boa. Inclusive, a gente foi o melhor da partida. E vamos seguindo nossos diligentes aqui sempre, cara. Ganhamos mais 4 pontinhos aqui para upar as nossas habilidades. E detalhe, né? Acho que só tem mais um level. Acho que o 40 ali vai ser o nosso último level. Depois que a gente chegar no 40, né? Vou botar mais dois de novo em passe long e passe curto. A gente fica com 90 de passe curto e 83 de passe long. Acabou que com a derrota deixou a gente na oitava posição. E agora a gente vai pegar o Celta. Por incrível que pareça, o Celta. Se liga, é o líder da competição. Então a gente pegou o Real Madrid. A gente pegou o Atlético de Madrid. E na terceira rodada a gente vai pegar o líder da La Liga. Cara, que maluquice. Não dá para acreditar nisso. E sempre torcendo para o Barcelona conseguir contratar algum bom jogador para ajudar, né? Eu acho que a gente precisava de um ponto esquerdo melhor que o Ferran Torres. A gente está sofrendo lá, hein? Ele tem perdido gols impressionantes. Não joga tão mal assim como o Modric lá do Chelsea, por exemplo, né? Ele é muito melhor. Mas eu sinto falta de alguém com poder de decisão maior que ele. Talvez também um atacante. Tudo bem que a gente tem o Leibniz com o Lukaku. Acho que a gente está bem. Seria mais um ponto esquerda e um lateral direito também. Que daí jogaria com o Condé e o Araújo na zaga. Não aquele Araújo ali. O Araújo famoso. Que vocês estão ligados, né? E temos uma diferença aqui também para esse time dessa partida contra o Celta. O Penha vai ser o goleiro e não o Ter Stegen. Vamos ver qual vai ser desse goleiro. Olha o Celta vindo para cima. Já tocando aqui. Bamba. Ah, achou bem. Está com espaço. Bateu. Gol. Nosso zagueiro fazendo marcação Wi-Fi, né? Aquela marcação de longe. Do tempo da pandemia ainda. E o Doulvicas fez o gol. Impressionante. Olha ali. O zagueirão marcando de longe. E aí o nosso goleiro também não é experiente, né? O Ter Stegen, né? 1 a 0 para o Celta. Vamos passar aqui, ó. Boa jogada. Ferran Torres. E abrir para o chute e não deu. Ai, que toque foi esse, mano. Bruno Guimarães. Deu tudo errado. Deu tudo errado o ataque do Barça agora. Impressionante. Acabamos de melhorar o passe. Deu um passe ali horroroso. Parece até ironia. Celta vai tendo um pouco de dificuldade para sair. Mas no Sanches vai marcando bem o Camisa 10, por enquanto. Vai marcando bem. Araújo bem. Conseguiu dominar e escapar, né? Esse domínio é bom demais. Dominar escapando. Vem, Mandova, se posiciona. Passe para ele. Para ele fazer. Bateu cruzado do rasteiro. Que defesa do goleiro, mano. Ô, louco. Ô, louco. Que jogadaça do Bamba. Tocou no Manu Sanches. Vai. Vai, meu zagueiro. Isso. Araújo tocou bem agora, hein. De novo a gente vai explorar a velocidade aqui. Não tem ninguém para eu fazer o cruzamento. Lá vai ele. Vai tentar o cruzado. Que defesa do goleiro, mano. Escanteio para o Barça. Cruzamento. Faltou. Uh. Goool. O Lenglet marca. Estava faltando um golzinho de escanteio nosso, né, mano? Cruzamento perfeito. Já quase tinha rolado no jogo passado. Agora ele vai. O Lenglet cabeceia muito bem. Sem chance que o goleirão, o Barça empata. Olha como ele se posiciona bem. E agora ele se... Dá uma redimida, né? Deu uma redimida porque no primeiro gol foi uma falha de marcação dele. E agora ele empata a partida para o Barcelona. Boa. Ih, que bolão. Cruzamento procurando. Vai, faz agora. Uh. Fora. Vai, Ferran Torres. Tira essa zica, cara. Golaço. Golaço do homem. Num cruzamento absurdo do Camisa 10. Olha isso, mano. Que cruzamento perfeito. A bola fez o arco, né? Parece uma banana, mano. Faz assim, ó. Um pum. E vai lá o... O Ferran Torres, dessa vez, caprichou na cabeçada e vira o jogo para o Barcelona. A gente consegue escapar aqui no meio de todo mundo, mano. Jogadaço. Abriu lá. Robertson. Ai, Robertson. Chegamos à marca de 15 minutos. E agora? Ih, boa. Pressão do Barça ali, hein? Ih, rapaz. Pressionou o cara. Bobiou. Tem o Lewandowski. Foi um pouco forte, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Foi forte pra caramba. Ó, que perigo. Os caras chegando de novo. Vai, meu zagueiro. Vai firme, cara. Contra-ataque agora pode ser fatal. A bola não para. Gol no jogo do Sevilla. Guga, foi o segundo gol do Sevilla. Ele tenta... Vamos tentar de primeira. Ai, pegou no zagueiro. Não sei se é pra fora, não. Dei onde? Bola pra ele. Colocadinha. Pegou bem, moleque. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, tá impedido. Mano, peraí. Não tava impedido, não. O juiz... O juiz encerrou a partida antes desse último lance deles aí, cara. Eles tinham uma chance claríssima de gol. Aí, ó. Será que tava impedido? Pode ser que tava, hein? Talvez isso. Olha, mano. Não sei se tava impedido ou se tava na mesma linha. É difícil. Talvez o Robertson tava dando posição pra ele. O lançamento é feito. Entre ali o zagueirão. E, ó. O cara finalizou e foi gol, tá? Foi gol. Mas o juiz acabou, hein? Aptou o jogo antes dele finalizar. Que maluquíssimo, mano. Melhor pra gente. Melhor pra gente. E com duas assistências a gente ajuda muito o Barça a conseguir a virada, hein? Inclusive, a gente sai com nota 8.9. Agora uma parada aqui, rapaziada. La Liga é disputada, hein? 2x1, primeiro jogo, vitória pra gente. 2x1, segundo jogo, vitória pra Atlético de Madrid. 2x1, terceiro jogo, vitória pro Barcelona. Que doideira. E chegamos também aqui nas últimas horas da janela de transferência. Vamos ver se o Barça contrata alguém. Bom, a janela fechou. Não tive nenhuma notícia de jogador que chegou no Barcelona nem que saiu. Vamos descobrir aí com os jogos se chegou alguém ou alguém foi embora. E olha só, mano. Se fazer um livro aqui para as crianças, tá? Vai dar 30 pontos diligente. É isso. Claro que uma colaboração com um ilustrador. Fizemos o nosso quadrinho, tá? Relacionado com o futebol. Uma jornada aí no futebol com foco para as crianças. Legal. Seria legal se a gente tivesse algo assim, né? Bom, e a La Liga continua na maluquice. Agora é o Sevilla. Talvez aí outro time que é mais chatinho aqui da La Liga. Eles estão com 5 pontos. Estão perto ali da gente. A gente tem 6. O líder é o Las Palmas que tem 7 pontos junto ali com o Betis. Cara, o que está acontecendo nesse campeonato aqui? E olha, só ganhamos o jogador do mês. Chegamos como? Chegamos como? Vamos botar aqui o nosso diligente, né? Tem mais ainda para vir. Só foi o primeiro prêmio. E vamos para o jogo. O jogo vai ser a nossa casa e o time dessa vez vai assim. Olha só, o Sevilla já se complicando aqui, hein? A gente vai fazer a pressão. Se complicando nada. Os caras saíram na moral, ó. Estão jogando bem. Tocando bem. E o Barça recupera a bola finalmente. Bora, Robertson. Boa bola para o Ferran Torres. Cruzamento. A gente vai chegar a cabeça. A gente é péssimo na cabeça, né, mano? Eu queria que ele chegasse chutando mesmo. Porque a gente se garante mais. Mas lindo cruzamento do Ferran Torres. Eu pego no pé dele. Agora eu tenho que falar. Ah, ele mandou muito bem e eu que mandei muito mal. Camisa 10 sentindo, hein? Camisa 10 dos caras ali, ó. Reclamando de dor, pô. Deu até um soco no gramado. Sevilha vai vindo para cima. É outro time que joga para os laterais ofensivos. Se liga, eu estou sozinho. Então se a bola passar aqui, mano, pode ser um estrago. Ó. Ó. Vai o Lewandowski com a bola. Já rolou o contra-ataque. Vai o Lewandowski. Pode bater. Demorou muito para chutar. Mas muito, muito, muito. Vem o time. A gente bota na frente. Segura a bola. Segura a bola. Calma. Tem jogadinha ali com o De Jong. De Jong chutou na trave. Calma, o De Jong joga muito, mano. Cruzou lá no meio da área. Tirou o Badé. Dá-lhe pressão. De Jong joga muito. De Manovski. Do mundo Guimarães. Agora tentou a finta ali. Se deu mal, né? Se deu mal. Rapaz, o goleiro agora vacilou. De Jong. Caixa. 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 O Barça faz. Cara, que jogador absurdo é o De Jong. Ele dá uns passes impressionantes no tempo todo. Passes que jogadores normais não fazem. Pelo menos o Chelsea não lembra nenhum jogador que fazia uns passes ali. Tipo, por trás do zagueiro. Por cima, perfeito. E agora, ele recebe um presentácio e faz o gol. De três dedos ainda. Ó, boa jogada. Vem o Barça pelo meio. Antigira. Espera passar o De Jong. Boa bola. Leandowski. Nossa, quase me atrapalhei aqui. Aí o Leandowski estava impedido, né? Olha o De Jong. Olha o Pass, mano. A gente já vai para dentro do Wellington. Rapaz, marcou muito agora, tá? Geralmente isso aí a gente passa. Ele acompanhou direitinho. Tocou e levou sorte agora. Hum, deu uma girada bonita. Cuidado, cuidado. Ah, mano. Pelo amor de Deus, pegou o goleiro. Jurava que ia tomar aquele golzinho. Ah lá, a FIFA, né? Por incrível que pareça, o goleiro pegou. Isso! Saiu do impedimento. Ai, o Wellington Dando está jogando muito. O que é isso, mano? Quem é esse cara? Sevilha melhora muito. Lá vem eles com susto. Quem vai ali? Bora. Dá o combate. Ai, mano. Girou. Pô, o Telesteg muito experiente. Gelado, mano. Saiu bem demais. Aí, boa jogada agora. Boa jogada. Vem o time. Lewandowski. Lewandowski com a bola. Bruninho Guimarães. Leong. Toca no Lucas. Toca atrás. Rapaz do céu, difícil entrar nessa área. Lewandowski. Lewandowski. Que defesaça. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora. Cruzamento. Se goleiro é brabo, tá? E agora o Lewandowski foi cabeçudo. Cabeçudo demais. Ia ser nosso ali a bola. Ia ser escantei. É o último minuto. Já podia acabar. Acabou. O Barça vence. Foi um jogo complicado. Um jogo complicado, mas o Barça conquista mais três pontinhos. Bom, depois dessa partida a gente vira o líder da La Liga, né? Com nove pontinhos. Líder isolado. Enquanto o nosso rival, o Real Madrid, vai lutando aqui, né? Tá na décima posição com cinco pontos. Tem uma vitória, dois empates e uma derrota. E, rapaziada, vamos ficar por aqui. Mas no próximo vídeo a gente volta com tudo no nosso modo carreira. E, bom, depois de quatro jogos, curti jogar no Ultimate. Não tô achando que tá impossível, que tá algo fora do normal padrão IFC. Tá uma dificuldade bem legal. Nenhum lance abusiva da CPU. E a atualização também acho que ficou bacana, hein? Não vi nada, assim, muito gritante que me chamou atenção pro lado negativo. Até gostei. Até gostei. Vamos ver como é que vai ser o restante da nossa temporada aqui. Tamo junto e até mais.